Aqui do meu lado, o Magno e o Maurílio dos Pretos. Eles tocaram quase 20 anos no Quinteto Branco e Preto. Esse aqui é o projeto novo deles. Valeu aí, pessoal, pela presença. Cara, de saída, de saída, eu queria saber como que vocês começaram a cantar. Onde vocês aprenderam, de onde surgiu essa vontade de cantar, de fazer música. O legal é que em casa, meu pai, meu pai já é músico, 40 anos, já é músico. O pai, ele trombava uns malandros da antiga, na rua. E aí ele falava pro cara, vamos lá pra casa. Verdade, bicho. Vamos lá. E aí, os caras iam morar em casa. Então foi em casa que a gente aprendeu a tocar e cantar. E eram normalmente sempre cantores, principalmente cantores do, bem na linha dos cantores do rádio, assim, né. Então eles iam pra casa, a gente ficava ensaiando na nossa frente. Mas foi ouvindo e aprendendo. Ouvindo e aprendendo. Alto de idade. Tudo bem que a nossa mãe também já cantava, né. Então minha mãe gravou um compacto em 78. Minha mãe já era corista, meu pai também cantou. E o que fez a gente sentir vontade de aprender mesmo foram esses músicos que moraram em casa. Porque eles acabavam ensaiando e a gente ficava meio que vendo aquela coisa acontecer. Porque eram músicos muito bons, né. A gente teve a sorte de ter gente boa morando com a gente lá. Eles, às vezes, chamavam a gente pra participar. Tipo, vem cá você. Aí você fica, o que eu é? Você mesmo vem cá, faz essa voz aqui. Aí eles começavam a abrir vozes em coral, sabe. Tipo, o Walter Monteiro, que morou em casa, foi o principal nisso. Porque ele falava, não, é assim. Ensinava algumas técnicas, sabe. Não, você não pode cantar desse jeito, não. Não aperta não, solta a voz, deixa ela fluir. Deixa ela solta, solta a voz. Então ele ficava o tempo todo. Aí ele falava assim, você, faz isso aqui. Aí ele falava. Nasal, usa aqui. Isso, faz o apoio aqui no dominal. Ele montava muito rápido um acorde. E ele era muito bom porque ele fazia terça, quinta, sétima. Ele ficava, ele sozinho com você, parecia que tinha um vocal de três, quatro. É engraçado porque o pai, ele tinha um negócio, os dois, assim, que eles faziam uma abertura de vozes, assim, que não era comum. É muito diferente do sertanejo, por exemplo, que abre textas e tal. Ele abria outras coisas. Ele já saia rápido. Ele fazia a abertura muito rápido. Aí ele falava pra você, faz essa daqui você. Isso sentado na sala. Na sala. Ele montava o vocal muito rápido. E aí ele falava, memoriza, memoriza a sua nota. Memoriza a sua melodia. Você tinha quantos anos? Tinha, sei lá, uns nove, né? É, eu tinha uns treze. Nove, dez anos, por aí. E aí foi rolando. E acontecia. Aí morou um outro em casa chamado Johnny Maia. Ele tinha vários nomes, na verdade. Só que esse, no tempo que ele morou em casa, era esse. Esse nome que ele usou. Aí ele falava pra mim assim, fiz três hoje. Ele gostava de uma comidinha de andrade. Aí ele falou assim, fiz três hoje. E ele cantava as músicas pra mim. Toda vez que eu chegava em casa, eram umas dezoito horas, ele tinha feito três músicas. Ele falava, eu faço três músicas por dia. E era verdade? Verdade, fazia. Aí ele falava pra mim, pega o cavaquinho aí. Eu nem tocava ainda. Pega o cavaquinho. Aí ele passava a harmonia pra mim no cavaquinho. E ele vinha no violão e eu no cavaco. E quando eu errava o acorde, ele falava, para! Não pode errar! Ficava tipo morrendo de metal e tal. Aí comecei a sacar. Aí ele começou a falar pra mim. Presta atenção. Aí ele fazia o seguinte. Quando ele cantava a música, ele cantava... Como é aquela música dele? Agora eu sei. Agora eu sei. Aí ele fazia isso aqui, ó. Que é o fim do nosso amor, eu sei. Você entrou de amar e eu. Ele ficava fazendo... Aí eu comecei a sacar essa parada. Falei, ah! Ele vai enfatizando o caminho melódico, né? Que esse era o grande lance dele. Foi onde eu comecei... A minha sensibilidade foi mudando. Eu fui entendendo que, ah, tem umas passagens. E quando ele coloca cada acorde, tem uma inflexão diferente. Ele queria que eu entendesse aquilo. O Miltinho, que era um compositor também lá de Indaiatuba, morou em casa também. E tinha um violão ovation lindo, assim, um violão... Puta timbre, assim, de violão e tal. E aí ele passava lá um dó maior. Dó maior. Chegou um dó maior. Brom, din, din, bom, brim, din. Dom, dom, dom. Aí ia passando essas coisinhas bobas, né? E aí a gente ia tendo noção de harmonia. Mais pra frente é que a gente foi, assim, estudar. Aí fomos pra OLM. Eu estudei com a parte Escobar um tempo. Olha, nega é bonita e faceira e tem muita tradição. Para baixo, tambor de criona de São Luís do Maranhão. Ela gosta de samba, de roda, de doça forró no cachoeira. Ai, meu Deus, um bigada com ela é brincadeira. Como é que foi essa passagem pra OLM depois? Dessa coisa de aprender com os outros e depois um sistema organizado, mais acadêmico. É, porque você vai, aí começa a trabalhar profissionalmente, né? Na noite e tal, e vai trilhando caminhos e tal. E as pessoas vão, você vai tendo amigos que dizem, ah, tô estudando em tal escola e tal, tal. Aí, pô, vai lá, a gente vai e faz o teste, passa. Aí fiquei um tempão, fiquei acho que um ano estudando com a professora Pátia Escobar. Né, aula de canto e tal. Aí depois, passou um tempo, né? A gente foi estudar com o Isabel. A gente foi estudar com o Isabel. A gente foi estudar com o Isabel. Grande cantor. Aí ficamos mais, acho que uns dois ou três anos estudando com o Isabel. Dois anos estudando com o Isabel. Estudando canto. Estudando canto. E depois, assim, em 2010 ali, a gente foi... 2012, né, Maurílio? Ou 2014, acho que foi 2014. A gente foi estudar com a esposa do Isabel, que é a Dami Caldeira. Teatro pra cantores. Exatamente. Essa aula de teatro pra cantores e tal, que aí envolve a aula de canto misturada com a coisa de representação também artística. Quando a gente começou a tocar com a nossa madrinha, Bete Carvalho, exigiu muito da gente. Porque eram grandes shows e palcos muito importantes. Inclusive, a gente fez show no teatro em Montreux, jazz, festival. Então, ela falou, pra tocar comigo, eu tenho que estudar. É. Sério, não, cara? Ela falou desse jeito. Ela falou bem assim, ó. Um dia a gente tava lá, era a introdução, porque ela tem isso. Se você vai fazer uma introdução, errou, volta. Errou mais uma vez. Enquanto não fica certinho, então eles... É aquele método antigo. Então, vamos passar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Esse pessoal que tá aí hoje aí tá com moleza. Tá na moleza. Porque naquele tempo era assim, ó. Vamos de novo, de novo, até acertar. Ficou lá, agora acertou, mas a interpretação foi ruim. Vamos mais uma, vamos. Chegou um certo dia, ela falou assim, gente, seguinte, ó. Vamos levar sério. Pra tocar com Bete Carvalho, vocês precisam estudar. Aí foi onde a gente se internou e aí começou. Legal, você tem essa mistura na formação de vocês. Mas o que que se aprende com os amigos na rua que não se aprende na escola e vice-versa? Pra galera aí. O que é importante, que às vezes o cara é muito bitolado. Às vezes o cara faz esses conservatórios ou faz essas escolas de música e o cara que acha que só aquilo que tá nos livros é o certo. E ele não se permite ir pro além, porque ele fica mais preocupado em ser tecnicamente perfeito do que realmente fazer música boa. Mas o contrário também vale. Vê se vocês concordam comigo. Porque, pô, também às vezes só ser autodidata, às vezes você deixa de aprender ou fazer uma coisa que na escola isso te dá, te adianta a vida. Vocês têm algum exemplo disso? Acho que o maior exemplo que a gente deve levar nisso é o seguinte, que quando você vai pra escola, você vai pra limpar e ajeitar os seus vícios e tal. Então, é importante a gente saber, porque quem sabe fazer, quem sabe desmanchar, sabe fazer, né? Quem sabe fazer, quem sabe mandar. Então, é mais pra uma questão de você trabalhar profissionalmente com a fidelidade que as coisas merecem. Você tem que fazer com qualidade. Pra se ter qualidade, você precisa saber o que tá fazendo. Então, é importante a escola. Só que o que a rua ensina, o que essas pessoas ensinam, é que você só emociona, entendeu? Se você tiver uma vivência orgânica daquilo, não é uma coisa só técnica, entende? Tem momentos que a coisa é orgânica. Só que esse estudo, ele traz o que pra você? A simplicidade. É a forma de você agir de maneira simples. Fazer a pessoa se sentir inserida naquilo. Esse é o segredo da música, no modo geral. E não é fácil, porque às vezes você rebusca tanto, 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 você estuda, você coloca aquela quinta aumentada maravilhosa que você estudou anos e anos, que não vai emocionar aquele cara leigo. Não vai. E eu vejo também como uma forma de atalho, né? O estudo também, ele te permite você cortar caminhos, né? Por determinadas vivências musicais, ou de qualquer coisa que você faça, né? Porque você estudando, você economiza tempo e economiza dinheiro. Porque a gente também, muitas vezes, a gente vai por aqui pelo caminho mais longo porque a gente não teve oportunidade de estudar. A pessoa que tá na rua, ela identifica tudo que é da rua. Então, é da natureza, né? Lógico que é uma coisa extintiva, às vezes. Mas se você for se aprofundar e for estudar essa colocação da pessoa tá na rua, a pessoa que ela é erudita também, ela não vai entender aquilo se ela não estudar aquilo também. Então, eu acho que tudo é uma troca, né? Então, aqueles que acham que só porque são estudados, eles devem menosprezar a parte, a classe mais popular. Não, eu acho que deve estudar também, deve conhecer também. Também porque o estudo nasceu dos grandes músicos que eram, assim... É, a música veio antes da teoria, né? A prática veio antes da teoria. Bah, Beethoven, Mozart, tudo popular, que foi... Ah, eram gênios, né? Eram gênios populares, né? Músicas que eram populares naquele tempo, né? Vim pro samba pra velar samba. Pô, demais, cara. Valeu. Pô, legal pra caramba. Prazerzaço conhecer vocês. Prazerzaço conhecer os primeiros caras do samba que eu trouxe aqui pro canal. Brigadaço. O samba tem que estar, né? Esse aqui é o canal de música e vamos trazer todos os tipos de artistas de todos os gêneros aqui. Vamos ampliar horizontes. Então, se você tá aí assistindo, curtiu o vídeo, já tem aqui na tela o link pro canal deles. Vai lá, conhece o trabalho dos caras, tá muito bacana. Já tem aí mais um vídeo pra você assistir aqui do canal, uma bolinha do Musica Fácil pra você se inscrever. Dá um like aqui no vídeo, liga o sino do canal pra você saber quando tem vídeo novo. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Obrigado, mano. Valeu. Obrigadaço, valeu. Obrigadaço, cara. Pô, foi do caralho, papo. E aí, você vai se inscrever.